E aí, tudo? Confira agora como fica o tempo. No Rio Grande do Sul, o final de semana será de sol e temperaturas amenas em praticamente todo o estado. Na Serra faz frio, com mínimas entre 5 e 8 graus. No Vale do Sinos, sol entre nuvens. Amanhece gelado no sábado com 9 graus e a máxima no passado 21. No domingo, mínima de 11 e máxima de 26 graus. No Vale do Caí, também um final de semana bastante aproveitável. No sábado começa com 10 graus e a máxima ficará em 22. No domingo, varia entre 11 e 26 graus. E no Vale do Paranhana, final de semana parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 9 e 21 graus no sábado e no domingo entre 12 e 26. Em Gramado e Canela, sol, nuvens e frio. No sábado, variação maior da nebulosidade, com períodos mais abertos e outros mais fechados. Temperaturas oscilam entre 8 e 19 graus. E no domingo, poucas nuvens e marcas entre 10 e 24 graus. Na praia, tempo ensolarado com algumas nuvens. No sábado, frio amanhecer, com 10 graus e máxima de 18. No domingo, temperatura oscila entre 11 e 20 graus. E na área de Gravataí, sol e variação de nebulosidade no sábado, que começa com 10 graus e faz máxima de 21. No domingo, poucas nuvens e marcas variando entre 12 e 26 graus. Bom, e como tem ocorrido recentemente, a chuva volta na metade da próxima semana. Um ótimo sábado e domingo. E quem vai tirar folga na segunda e terça-feira para descansar, então, bom feriadão. Isso aí. Tchau! Tchau! Tchau!